Salve Maria, caríssimos irmãos, a grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutiérrez e este é o programa Graças ao Padre Pio. E aí está, como vocês estão vendo, nós estamos na nossa campanha Todo Vapor, Padre Pio em cada lar, distribuindo gratuitamente essa estampa já beita, só para você enquadrar, colocar na sua casa e ter o Padre Pio debaixo, ter a sua família debaixo dos olhos do Padre Pio. Eu acho que é muito interessante pensarem nisso, pensarem na questão. Nós vamos ver aqui hoje os testemunhais que o Padre Pio faz muita diferença, a presença do Padre Pio faz muita diferença. Então, não percam o tempo, liguem, se você não conseguir ligar, você dá um jeitinho de entrar pelo WhatsApp aí, que nós estamos colocando aí embaixo também, pedir para ligarem para vocês, mas depois atenda o telefone. E você que é novo no nosso canal, fique sabendo que todas as terças-feiras nós fazemos um programa especial, relatando graças que as pessoas recebem do Padre Pio. Portanto, se você não conheceu o Padre Pio, você vai ficar conhecendo agora, vai ficar impressionado. Mas se você quiser conhecer histórias do Padre Pio, milagres do Padre Pio, a vida do Padre Pio, você tem que se inscrever no nosso canal. Aliás, você pode não se inscrever, mas é melhor se inscrever, porque todo dia vai ter novidade, todo dia vai ter novidade e vocês vão ficar vendo que santo maravilhoso que é esse, que nós temos para nos ajudar. Você se inscreve, aciona o sininho e o seu nome vai ser incluído nas intenções da missa da próxima quinta-feira. Tá bom? Quinta-feira, toda quinta-feira tem uma missa semanal para os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que tem mais 72 missas no ano. Você que ainda não é filho protegido do Padre Pio, você está entrando no canal, inscreva-se na próxima missa, o seu nome entra, tá bom? E todo mundo com quem você compartilhar também terá o seu nome e suas intenções incluídas nessa missa. Bom, hoje nós usei uma série de relatos de graças impressionantes que o Padre Pio tem concedido, tanto aqui em Portugal, onde eu estou gravando hoje, quanto aí no Brasil, de onde nós normalmente fazemos o nosso programa. Eu queria lembrar que a campanha do Rosário, que eu falei ontem, inclusive de alguns números para vocês, etc. Hoje nós estamos no meio do mês decisivo para a gente poder fechar a campanha dos 20 mil Rosários do Padre Pio, né? Nós precisamos ter possibilidade de distribuir 20 mil Rosários gratuitos, né? Do Padre Pio, para que as pessoas possam rezar. Aliás, tudo que nós distribuímos, como é peito, já é grátis. Essa estampa que nós estamos oferecendo, é só você ligar, dar seu endereço, etc. É grátis, você vai receber na sua casa, ela já está peito, porque não se pode comercializar material bem, eu vivo dizendo isso, mas tem gente que às vezes me pergunta, tem que pagar alguma coisa? Como é que é? Como é que não é? Não, tem que pagar nada. Agora, para nós fazermos essa campanha do Rosário, evidentemente nós temos que levantar recursos, e é isso que eu estou pedindo com muita insistência para todos. Até o dia 31 de julho nós temos que dizer para a empresa que vai confeccionar os Rosários, sim, nós queremos 20 mil. Talvez a gente tenha que dizer menos, se a gente não conseguir bater essa meta, ousada, que nós temos de recursos para levantar esse dinheiro, mas eu estou com muita esperança de que o Padre Pio nos consiga ao máximo, porque o Padre Pio existia tanto que se rezasse o Rosário, mas existia tanto que eu acho que ele vai querer que nós façamos essa distribuição do Rosário. Bom, vou deixar aqui embaixo as datas de viagem para o Sr. Giovanni Rotondo, para que eles se interessarem em entrar em contato diretamente com a agência ATM, falar com a dona Roseli e saberem como é que pode ir para o Sr. Giovanni Rotondo. É uma oportunidade única de se a Sr. Giovanni Rotondo, principalmente para quem nunca viajou para o exterior e que pode ter alguma dificuldade, fazendo muito barulho aqui, né? E que pode ter alguma dificuldade para viajar. Entre um grupo é muito mais fácil, está tudo resolvido, etc. Não tem problema. Bom, eu estou assim falando muito rápido, porque eu já tive um dia agitado aqui. E para variar, eu acendi muitas luzes aqui para poder não parecer, não dizer que hora que eu estou gravando, mas é uma coisa louca como sempre. Mas vamos lá, o mais importante é que nós falemos das graças que o Padre Pio tem concedido, tanto aqui como aí no Brasil. É impressionante isso aí. Bom, eu vou começar pelo depoimento da dona Mábia. Eu não sei se é Mábia ou Mabia, né? E ela diz assim, Boa noite. Quero primeiramente agradecer por esse canal ter aparecido para mim. Minha vida tem sido cada vez mais abençoada. Isso é comum. Quase todo mundo diz isso. Hoje, minha família e eu recebemos uma grande graça. Meu pai, de 82 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença degenerativa na visão e também catarata. Eu já tive catarata. E eu sei que não se resolve do jeito que ela vai contar aqui para nós. Ele foi ao oftalmologista, o pai dela, e por intercessão do Santo Padre Pio, a doença desapareceu. Eu nunca vi catarata desaparecer, ainda mais que uma doença degenerativa, né? da puxada. Não precisará fazer cirurgia, só mesmo um óculos especial. Só tenho a agradecer a Santo Padre Pio por tantas graças e bênçãos. Vocês vão ver que é muito frequente se conseguir graças de curas do Padre Pio. É impressionante isso aí. Graças que... A gente não pode chamar tecnicamente, às vezes, de milagre, né? Mas tem algumas que realmente, se não são milagres, elas estão batendo na trave. Dona Manoela, eu estava assistindo a um programa de TV e haviam relatado... Olha essa história, que impressionante. Ela estava assistindo o programa de TV e haviam relatado que uma adolescente, filha de um casal, havia sumido. O programa era ao vivo. Pedia ao Padre Pio para que encontrassem essa moça. Poucos minutos depois, o programa informou que a polícia... Não, alguém informou a polícia que ela estava na rodoviária de uma cidade. Isso foi transmitido imediatamente no programa. Quer dizer, ela não foi egoísta, ela não foi assistindo como quem assiste um programa sensacionalista desses tantos programas que existem aí de crimes, que adoram. Parece que eles adoram que tem um crime, que tem um desgraças, porque senão eles não têm programação, né? Nós aqui é o contrário, o nosso programa é só que a gente adora, que tem graças, milagres, curas, histórias maravilhosas, o Padre Pio. Mas tem programa que gosta de desgraça. Bom, não é o nosso caso. Mas ela não estava só assistindo isso, ela viu que era um caso. Puxa vida, uma moça desapareceu, uma adolescente, eu vou rezar para o Padre Pio. Olha que coisa bonita. Ela não foi egoísta. Ela não foi egoísta, rezou. E o melhor ainda, o próprio programa deu o resultado da oração dela. Mas vocês pensam que acabou aí? Não, não acabou aí não. Veja bem que ela vai continuar falando. Eu fiz um pedido para o Padre Pio novamente para uma outra pessoa que estava desaparecida também, no mesmo programa. E foi relatada nesse mesmo programa que ela também apareceu minutos depois. Dois milagres em um só dia. Obrigado, Padre Pio. Não deixa de ser curioso, né? Alguém pode dizer isso é meio exagerado, não é assim também, né? Não sei. Eu sei que a senhora que mandou o testemunhal fez muito bem de mandar esse testemunhal. Porque a gente tem que realmente relatar coisas dessas. Principalmente aqueles que recebem graças não podem deixar de agradecer. Por isso que eu peço sempre, mandem, coloquem a graça que receberam. Entra no nosso site, tem lá graças alcançadas. Clica lá e publica. Porque todo mundo vai ler e todo mundo vai ver a graça que você recebeu. E com isso é uma forma de você agradecer ao Padre Pio o fácil dele ter lhe atendido. Dona Sandra, de Portugal. Daqui de Portugal, Dona Sandra diz assim. Eu cresci no norte de Portugal. Lembro-me que eu era pequena, devia ter três anos, e meus pais levaram-me a uma igreja onde minha irmã mais velha entrou com minha mãe. Depois, fiquei a saber que a minha irmã tinha ido a um padre exorcista. nunca perguntei por quê. Tenho muito respeito. Ela percebeu que tinha alguma coisa que aconteceu ali. O demônio tentou me afastar de Deus. Não ia à missa, mas mesmo assim rezava o meu anjo da guarda e a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima tem uma predileção, todo especial, o povo português, isso eu tenho constatado aqui. É impressionante isso aí. Eu acho que foi ela que não me deixou e o meu próprio anjo, repito, foi a Nossa Senhora, minha mãe, e de todos que me levou ao Padre Pio. Quer dizer, que hoje é meu guia espiritual. Então, ela entende que ela encontrou o Padre Pio a partir dessa devoção que ela tinha a Nossa Senhora ao anjo que ela guardava consigo, apesar de não estar mais praticando, praticando religião, praticando a nossa religião católica. Ele ajudou-me a encontrar esse fogo, esta paz que está no meu coração. É muito exigente e eu respeito. Tudo o que aconteceu na minha vida, nada foi por acaso. oremos todos porque precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por tamanha misericórdia. O Senhor Odilon nos manda um e-mail dizendo assim, pelo presente expresso minha gratidão por ter tido acesso à Associação Regina Fiden que gentilmente me conduziu ao Santo Padre Pio. Que bom. É o que nós queremos. Levar pessoas para o Padre Pio. Quando eu peço para compartilhar esse vídeo, quando eu peço para falar, eu não estou querendo um clique. eu não estou querendo monetizar o vídeo porque é uma miséria. É para vocês saberem. Não estou querendo nada disso. Nós precisamos é que as pessoas conheçam o Padre Pio, que as pessoas recebam graças, que as pessoas testemunhem, que as pessoas falem com outros. O Padre Pio fala com outros porque isso é fundamental. Nós tentamos fazer, estamos tentando ainda fazer aqui em Portugal uma boa divulgação do Padre Pio para que as pessoas conheçam o Padre Pio mais. Padre Pio é conhecido de nome, mas não a vida dele o que ele significou. Imagina, se a gente pensar que São Francisco tem uma devoção enorme aqui, Santo Antônio de Lisboa e São Pio de Petroutina, eles eram da mesma ordem religiosa e eles têm vidas muito parecidas. A gente vê que a importância de se divulgar o Padre Pio aqui é muito grande, mas quando a gente vai fazer qualquer coisa é caríssimo. Se vamos fazer propaganda, caríssimo. Se vamos fazer propaganda pelo correio, caríssimo. Se vamos colocar na internet, caríssimo. Então, eu preciso muito que os nossos irmãos de Portugal façam muito essa propaganda de compartilhar, mandar para outro, etc. Se aqueles que puderem ajudar, ajudem porque evidentemente esses recursos são aplicados para que a gente possa continuar esse apostolado, aumentar, aumentar, aumentar. Vamos conquistar Portugal para o Padre Pio. Bom, o São Virão então diz assim, que ele agradece muito porque aí ele ficou sabendo do Padre Pio. Manifesto estar aprendendo muito com esta associação e com o Padre Pio. Sou um exímio ouvinte e assistente dos vídeos da manhã e da noite entre outros acessos. Muito obrigado, senhor Dilon. E faça apostolado. Vamos juntos fazer apostolado pelo Padre Pio. Acho que essa é a melhor forma de nós agradecermos a ele todas as graças que recebemos. Sor Everaldo de Sobral, Ceará nos manda esse e-mail dizendo assim me chama Everaldo, sou da cidade de Sobral, Ceará. Venho por meio dessa carta deixar meu profundo agradecimento por sempre transmitir a vida os ensinamentos do Santo Padre Pio. E se Deus quiser, isso aí vai continuar sem parar, seu Everaldo, sem parar. Se Deus quiser e as pessoas me ajudarem nesse apostolado, nós vamos continuar. Não tem intenção nenhuma de parar esse apostolado. Comecei numa paróquia, uma novena devocional a São Pio e tenho um testemunho para contar. Olha que interessante. Quando eu pensei em realizar a novena, eu fiquei com medo da reprovação do meu paro, pois na paróquia já tinha diversas atividades. Contudo, eu fiz uma prece a São Pio que aquela novena não seria para me exaltar, mas sim para levar o nome dele para todos os lugares da minha cidade. O Padre aceitou e damos início. Meses depois, chegou um sacerdote até mim e pediu para eu fazer também a novena em sua capela. Ele começou a proliferar. Quanta gente pode fazer isso, hein? Pensem nisso. Quanta gente pode fazer isso? No início, fiquei com temor, pois era um padre desconhecido, mas lembrei da minha prece que fiz ao Padre Pio tempos atrás que eu queria levar o nome dele a todos. Então, aceitei e dei início. Hoje, temos a novena de São Pio em duas igrejas e vários testemunhos que estão aumentando, de que está aumentando a fé das pessoas em Padre Pio. E a fé das pessoas em essa igreja católica, né? Porque o que a gente vê é que o Padre Pio é uma verdadeira regeneração espiritual para todos nós. É uma coisa impressionante isso. impressionante. E tem sido para vários. A tibieza, pode estar acabando com a tibieza. Está acabando com os católicos do IBGE, os famosos católicos não praticantes, né? IBGE, para quem é de Portugal, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma instituição que, de tempos em tempos, faz um censo no Brasil. Então, faz o censo, com isso, tem estatística, a respeito de quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças, idosos, doentes, religião, né? Então, aparece lá, de repente, católicos no Brasil, 65%. Nossa, ainda somos maioria. Tá bom, mas quantos vão à igreja? Quantos vão à missa? Quantos praticam a religião? Quem não pratica, não é católico. Ninguém pode ser alguma coisa não praticante. Eu vi uma brincadeira, não sei se eu sou rico não praticante, não existe, né? Ou é praticante, ou é, ou não é, né? Eu sou bonito não praticante, eu venho que a história era mais ou menos assim. Eu sou católico não praticante, não existe. Eu acho que aqui em Portugal a estatística seria muito mais alta do que essa, porque não tem invasão evangélica que infelizmente tem no Brasil, né? Desviando muitas pessoas da igreja verdadeira. Mas, será que a frequência, a prática religiosa que é muito maior que no Brasil é maior? Mas será que é muito maior? Nós não sabemos, né? Escreva aqui no comentário. Aliás, seria interessante usar o comentário para a gente discutir essa questão. Discutir essa questão do católico praticante do católico não praticante. Como é que é no Brasil? Como é que é em Portugal? Como é que é em cada estado do Brasil? Como é que é em cada província de Portugal? Vamos usar esse espaço que vai ser muito interessante. Bom, desculpa que aqui eu estou gravando em situações meio, meio, meio precárias, às vezes, quando tem barulho, de vez em quando eu bato na mesa que treme a imagem porque eu não, eu não tenho os meios que eu tenho lá em São Paulo quando eu estou em São Paulo. vamos lá então. Seu Mário manda um e-mail, entra para nós, em janeiro de 1987, estive na Itália. Fui visitar um local no norte da Itália, perto de Milão, que se chamava San Damiano, província de Piacenza. Lá havia aparições de Nossa Senhora, onde Maria, Mãe de Deus, está e também o Padre Pio. Quer dizer, então, ele foi na cidade onde tinha aparições do Padre Pio, eu não entendi bem aqui. Vamos lá. Havia uma estátua grande do Padre Pio. Eu senti uma atração pela imagem do Padre Pio. e se eu não sou de 87, sentia que ele me chamava, mas eu resisti e não fui rezar em frente à sua imagem. Olha que impressionante. Impressionante depoimento. Passaram-se vários anos e só agora eu percebi o erro que cometi. Eu sou obrigado a concordar com o senhor. Já pensou ter devoção ao Padre Pio desde 1987. Eu lamento também. Eu tive devoção ao Padre Pio deve ter uns 10, 12 anos mais ou menos. Não saberia dizer agora se ele bate-pronto, mas eu também não conhecia o Padre Pio. Tem muita gente aqui que nunca ouviu falar do Padre Pio. Também é um assunto para a gente comentar nos comentários. Eu queria fazer um comentário em um fórum de debates onde vocês falassem, comentassem, que respondessem, né? Então, é interessante essa coisa. Passaram-se vários anos. Só agora percebi o erro e cometi. Eu não ia à missa nem ligava para ele. Continuou o São Mário dizendo. Que barbaridade. Ele que diz. Depois de 2016, fiquei devoto dele. Minha vida mudou muito para melhor. Obrigado, Santo Padre Pio. Sem o senhor, o que seria de minha vida? Olha que depoimento impressionante esse. Que impressionante. Bom, antes tarde do que nunca. É o que eu penso. Eu gostaria de ter sido devoto dele há muito tempo atrás. até porque quando o Padre Pio morreu, eu tinha meus 14 anos. Dava para ter conhecido o Padre Pio, dava para ter sabido mais quem era o Padre Pio, etc. Mas, infelizmente, não me interessei. Talvez não fosse a hora da graça. Às vezes, opa, mexer aqui. Às vezes, tem situações dessas. Não é hora. Tem a hora de Deus, tem a hora da graça, tem a hora do Padre Pio. Mas, enfim, nós agora vamos tentar tirar esse atraso. Não é mesmo? Dula Marli de Toledo, Paraná. Sou filha protegida do Padre Pio há quase um ano. Moro em Toledo, mas conheci o Santo Padre Pio há mais ou menos dois anos quando estava procurando vídeos sobre o Anjo da Guarda numa semana muito difícil para mim. Anjo da Guarda, nós somos falando muito do Anjo da Guarda. Eu vou ter uma surpresa para vocês logo, 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 sobre Anjo da Guarda e Padre Pio. Aguarde. É um presente aí que eu estou, estou vendo se eu consigo enviar para vocês, está bom? Para todos os filhos protegidos do Padre Pio e para aqueles que normalmente nos ajudam com alguma coisa para que a gente possa tocar essas campanhas para frente. Não é, não tem nada a ver com a campanha do Santo Rosário porque esses valores, essas doações que são feitas para o Rosário, para a campanha do Rosário do Padre Pio, essas estão guardadas, destinadas estritamente para essa campanha do Rosário do Padre Pio. Tanto que a gente vai fazer o que a gente puder. Vamos fazer 20 mil, se batemos a meta, se não batemos a meta, faremos menos, mas faremos, porque nós temos que divulgar o Santo Rosário de qualquer maneira, de qualquer maneira. Eu conto com você, eu conto com você que está me assistindo aí, tá bom? Bom, então estava lá a dona Marli, procurando vídeos sobre a gente aguarda e encontrou o nosso. É assim que as pessoas chegam ao nosso canal. Padre Pio vai buscar. Agora, você pode dar uma ajudazinha para o Padre Pio, compartilhando, e deixar o resto do trabalho para o Padre Pio. Padre Pio atua sozinho, viu? Ele acha que não precisa muito da gente, não. É impressionante isso aí. Demorei para me tornar filha protegida por razões financeiras, embora de vez em quando fizesse minha colaboração para com a associação. Ótimo! O Padre Pio sabe o que cada um pode fazer, minha gente. Eu não insisto muitas vezes. Olha, você precisa. Se você não ajudar, você vai para o inferno. Se você não ajudar, o Padre Pio vai te castigar. Não, não é assim. Não é assim que Deus funciona. Agora, Deus sabe o que a gente pode fazer. Deus sabe o que a gente pode fazer e não faz. O Padre Pio sabe o que a gente pode fazer e não faz. O Padre Pio também sabe quando nós não podemos fazer. E ele não vai deixar de abençoar por causa disso. Ele não vai deixar de atender por causa disso. O Padre Pio não vende graças, o Padre Pio não vende milagres. Isso que é importante. Então, ela diz, mas para conseguir me associar, tive que tentar várias vezes e quase desistir, pois cada vez que eu ligava, algo não dava certo e acabava deixando para outro dia. Preste atenção nesse detalhe. Ela tentava ligar, não conseguia. Aqui, me parece que é uma ação clara do demônio, impedindo a pessoa de se transformar. Na hora que ela quis, e que ela podia, ela não conseguia ligar. Será que não acontece com muita gente e sua pessoa liga para esses números que nós estamos aliás? Vamos pôr de novo os números para você pedir a sua estampa do Padre Pio para você colocar na sua casa. A pessoa tenta, não consegue, desiste, deixa para amanhã. Acaba não recebendo a graça, acaba não conseguindo fazer a inscrição, acaba não conseguindo pedir o presente que nós estamos distribuindo daquela vez, naquele dia, porque o demônio não quer. Ponham isso na cabeça. Por isso que eu recomendo, antes de você ligar, faça uma prece, reze para o seu melhor canjo, reze para o seu anjo da guarda, reze para o Padre Pio, para que você consiga e não desista. Porque isso é como a virtude. A pessoa que desistir, ah, não dá mais. Eu não aguento ficar sem pecar, vou pecar. não é assim que funciona. Peça, peça várias vezes, resista, tente. E agora também tem o WhatsApp aí que você pode deixar seu número para que nós telefonemos. Então não deixe de ter esse contato com o Padre Pio. Ela continua dizendo, depois que me associei, olha só, ela tem que ter todo conseguia, afinal ela conseguiu. Mas ela diz, depois que me associei, onde é que eu tá? Ah, tá aqui. Tentei dar testemunho por este canal de tantas graças alcançadas e da forte presença do nosso amado Santo Padre Pio. Mas nunca deu certo. Quer dizer, o demônio impede a pessoa até de relatar graças. Eu já conversei com pessoas que me contaram coisas incríveis. Eu falava, mas Deus, por que essa pessoa não escreve para o canal? Por que ela não conta isso para que outros saibam? Para fazer um ato de gratidão ao Padre Pio também? O demônio não quer. Porque cada vez que alguém dá um testemunho desse, converte outras pessoas, influencia outras pessoas a procurar mais o Padre Pio. Não tem jeito. É assim. Nunca deu certo. Aí, diz ela, só me lembrava do Sr. Adair, dizendo que o demônio, a qual eu chamo de tinhoso ou encardido, diz ela, ardiloso que é, não quer que testemunhemos as graças alcançadas através do nosso amado Padre Pio. É o que eu acabei de falar. Espero que hoje seja diferente. Foi diferente. A senhora resistiu, Dona Marli. está saindo aqui a sua graça. Mas, se não for, sigo rezando, agradecendo e tentando ser a cada dia uma filha digna das vontades de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, Maria Mãe Santíssima e do nosso exemplo, Santo Padre Pio. Por Maria, com Maria e sempre Maria. Ela finaliza. Dona Célia, escreve para nós um e-mail também, dizendo, obrigada a todos por esse respeitado canal. Deus, na sua infinita misericórdia, se utiliza de todos os meios viáveis para cada um de nós, conforme a necessidade de cada um. Tá? Certíssimo. E seu programa é um deles. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, ó, 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 para quem que a gente tem que agradecer. Não é mesmo? Se não fosse, Padre Pio, Sagrado Coração, Nossa Senhora das Graças, aqui representada pela Madonna Delegrati, né, que o Padre pedia tanta devoção, se não fosse por eles, pode esquecer. Esse canal ia ter duas pessoas assistindo, sei lá, não acho. Uma seria eu para ver se eu fiz algum erro. E o outro, não sei. bom, ela diz, obrigada, senhor, Dair, não é para mim que agradecer, já falei, obrigado, Padre Pio, e sim, rogai por nós. Dona Raimunda, está tendo de vez em quando umas piscadas aqui que eu desconfio que é um problema de energia, mas espero que isso não passe para o vídeo, né? Dona Raimunda, de Teresina, olha aí, Piauí, é interessante, agora que eu estou aqui em Portugal, eu vejo, a gente fala, Teresina parece estar longe, não é? Então está na minha terra, lá, mas é muito interessante que a gente tivesse essa cobertura que o Padre Pio dá de todas as, de graças e de pessoas, de como é interessante que apesar das distâncias, portugueses, brasileiros, pessoas de Angola, Moçambique, de outros países de língua portuguesa, pessoas também dos Estados Unidos, da Austrália, entram numa espécie de família e essa família se sente família, uns rezam pelos outros, tanto que a gente sempre reza no final do vídeo aquela nossa ave maria pela nossa família, pelos que assistiram o vídeo, né? Como é bonito isso. Bom, a dona Raimunda nos diz, é o meu sonho fazer essa viagem para conhecer Pietro Tina, Pietro Tina e Sérgio Vânio Rotondo, Pietro Tina é onde nasceu o Padre Pio, Sérgio Vânio Rotondo, onde ele desenvolveu toda a vocação dele e a missão dele, onde os milagres dele, é o convento, onde está o convênio. pois sou devoto do Padre Pio desde 1981, poxa, me tornei filho espiritual dele, me tornei mãe, porque rezei muito pela glorificação dele, pois já tinha seis anos de casada e não consegui engravidar e finalmente recebi duas grandes bênçãos que são meus dois filhos. Que coisa bonita. Obrigado a Padre Pio, se Deus quiser um dia irei a Pietro Tina. Olha aí, dona Raimunda, eu vou pôr de novo aqui o telefone aqui da agência que está programando essas viagens a Sérgio Vânio Rotondo, faz parte da viagem passar por Pietro Tina e quem sabe, dá uma ligadinha lá para a dona Roseli, perguntou a Roseli, eu quero ir. mas não tem dinheiro, só para falar isso também. O que eu faço? Tem um jeito de facilitar, dá para comprar fiato? Não sei, falem com ela, tá bom? Então, dona Raimunda, olha aí a oportunidade de dar um punhinho à Pietro Tina e agradecer por essas duas grandes bênçãos que a senhora tem que são seus dois filhos. Sr. Mário, nos mandam e-mail dizendo, quero agradecer, olha que interessante, o pronto atendimento do WhatsApp da Associação Ejafide. Está aí, pessoal, coloca aí de novo, por favor, o WhatsApp da Associação Ejafide. Olha, essa é uma ocasião para você colocar no seu telefone, no seu celular, coloca lá no caderno, no arquivo de endereços, coloca lá, Regina Filho ou Padre Pio ou Regina Filho e Barra Padre Pio, como você quiser e coloca o número do WhatsApp. Inclui ali para você poder, quando você tiver que comunicar alguma coisa, mandar uma graça, sei lá o que, agradecer, pedir alguma coisa, pedir que a gente me telefone, você vai no WhatsApp e manda mensagem, tem lá, já tem um sistema automático para você poder se comunicar conosco, está certo? Então, o seu Mário está dizendo que ele testou e agradecido, o serviço é excelente. Peço orações para toda a minha família através da intercessão do Santo Padre Pio. Com certeza, aliás, quem ainda não baixou o aplicativo Linha Direta com o Padre Pio também baixe, porque olha, é outra coisa que foi um grande avanço. Tanto o aplicativo quanto o WhatsApp tem sido a ocasião de muita gente poder se contratar, se comunicar conosco e se comunicar com o Padre Pio. Então, nem se diga, porque lá no aplicativo tem os famosos conselhos do Padre Pio, que quem testou já sabe que é realmente uma maravilha. bom, tá aí, eu vou parar por aqui porque o tempo já fui, passei de meia hora, xixi, meu Deus do céu. Não se esqueçam de telefonar para esses números que eu vou repetir aqui, colocar aqui embaixo e pedir a sua estampa do Padre Pio. é a campanha Padre Pio em cada lar. Em breve eu vou divulgar para vocês, já estou pedindo isso, já para o pessoal me fazer uma apuração de quantas estampas nós já entronizamos os lares, para que vocês saibam, não é um número pequeno, não, não é um número pequeno, mas vamos, vamos aumentar, vamos aumentar essa meta. E eu conto com o pessoal de Portugal para nós colocarmos o Padre Pio em muitos lares de Portugal. Vocês também podem ligar, podem pedir e nós estamos mandando para Portugal também, a mesma estampa e abençoada e tudo mais. Portugal e qualquer outro país, está certo? Peçam aí, anotem os números aí, mandem ou, como eu acabei de dizer, pelo WhatsApp, nós entramos em contato. Quem gostou desse vídeo, deixe seu like, não sei se é aqui, se é ali, enfim, em algum lugar, mas deixe um like pedindo ao Padre Pio que transforme esse like em uma oração e que lhe abençoe. Não deixe dar esse like. Se você puder, ajude-nos na campanha do Rosário do Padre Pio com a sua doação. Eu vou deixar aqui embaixo, logo no primeiro link, o link para você entrar na página de doação e poder ajudar para que a gente cumpra essa meta ao usar. É uma meta muito grande. E você, quando entrar no link, você já vai ver, inclusive, quanto é que nós já obtivemos, o que é que falta? Como seria bom que aparecesse aí o milionário, Porque a gente sempre pede, mas o Padre Pio quer, acho que ele quer trabalho duro mesmo. Então, eu conto com você que você entre, se você puder ajudar, muito, ajude muito, se você puder ajudar, pouco, ajude pouco, mas ajude para que a gente possa tocar, fazer essa campanha dos 20 mil terços realmente de uma forma maravilhosa, que seja só o começo, que a gente possa fazer muito mais. e todos aqueles que ajudarem vão ter o seu nome incluído, seu nome, suas intenções, seus pedidos na missa do Santo Rosário de Nossa Senhora da Pompeia. Nossa Senhora do Santo Rosário da Pompeia, que era a grande devoção do Padre Pio. E essa missa vai ser celebrada no dia 13 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. É uma missa especial e eu conto muito com a sua, com a sua, em ter seu nome lá porque você participou da campanha. Tá bom? Bom, como todo final, como toda sexta-feira, nós vamos rezar agora a oração Fica Comigo, Senhor. Essa oração linda é composta pelo Padre Pio e que cada frase dá para uma meditação de um dia inteiro. Se a gente quiser fazer as coisas como se der. Vamos rezar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica Comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabeis quão facilmente posso Te abandonar. Fica Comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica Comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica Comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica Comigo, Senhor, para me mostrar Tua vontade. Fica Comigo, Senhor, para que eu ouça Tua voz e Te siga. Fica Comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica Comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel. Fica Comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja minha alma quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica Comigo, Jesus, pois se faz tarde o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica Comigo, nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faz, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus, não peço consolações divinas porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim, Te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Está aí, meus amigos, queridos irmãos da grande família Portugal e Brasil, da grande família Regina Filho, um bom final de semana para todos, até segunda-feira com a nova história do Padre Pio e fiquemos agora com a Ave Maria por todos que assistiram este vídeo, especialmente pelos que sofrem na Ucrânia. a barbaridade da invasão russa. Tantos morrendo, tantos, tantos. Aqui em Portugal a gente vê muito mais notícias do que no Brasil. É impressionante isso aí. É impressionante. E, no final, a bênção do Padre Pio que sempre alegra o nosso dia. Salva-Maria até segunda, caríssimos irmãos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo, da Cossessia, ser o dado de Jesus e Maria, o que você é boa na alta a todos. Amém. Amém.